Que esforçando, quem gostou da esforçando, gente? Que esforço, comida, treinando, de manhã... Não, mas comida a gente já tem que comer todo dia, isso aí não é esforço, gente. Que esforço, comida, treinando, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã... Isso aqui é a pílula... Pílula de quê, pai? Modo conteúdo ativado. Tomou essas quatro aí. No mínimo quantas? Quantos conteúdos no dia? Hoje no mínimo você vai gravar 15. Quinte de top, solto. Tomou também? Eu não. Quem gravou isso? Quem criou esse conteúdo aí, essa pílula? Você viu que funciona, né? Tô, eu que... Você viu que funciona, né? Você vê se esse vídeo eu fiz. Vamos, tranquilo. Vinte. Dando ideia, vinte vídeos. Tá focado ou não tá, japa? Que isso? Ela veio aqui, não, deixa eu esperar como é que ela veio aqui. Ela veio aqui, ó. Quatrocento e doze coisas aqui, quase caindo aqui, ó. Quase uma feirinha inteira aqui, ó. Pá, pá, chegou e soltou. Vamos lá, soltou. Olha aqui no link, entendeu? E agora tá aqui, ó. Sim. Vai ter um mês. Ela vai tá como? Bumbum tá na juras. Barriga sequinha, porque ela é cria da Dani. E eu vou explanar tudo na internet, vou falar. Foi tudo cirurgia. Vai fazer um curso pra vender. Ela fica assim, ó. Vou botar pra ter uma ideia. Ela fica gravando tudo escondido. Fazer teu e-book e lança. Sim. Pega a visão? Não. Não, nós faz uns 50, 50. Eu e você. E você? Poxa, gente. Caramba, que eu quis fazer todo dia. Não foi melhor dia. Não foi melhor dia, mas foi melhor ontem. Não foi melhor ontem. Duvido, duvido com essa desgraçada. Eu acho que ela tem que agradecer a Deus, minha mãe, meu pai, porque foi genética. Genética é nada, isso aí é treino. Foi genética. É genética? É nada? Sério? Sério, amiga? Eu nunca fiz dieta sem chance. Hoje eu não tenho essa genética. Não, treino, mas alimentação. Tudo bom? Seu menino é tudo top, né? Tá todo mundo. Olha, eu vi um look dela hoje. Você viu o sextão? Não foi eu não. Ei, Maduco. Não, não, não. O quê? Não foi isso? Não. Não liguei, pois não. Estou, assim, muito orgulhosa, porque agora nós vamos fazer um e-book. Logo mais lançaremos. Vamos lançar daqui 30 dias o nosso e-book. Poxa aí, acabou o projeto. Nós vamos prepará-los o e-book todo, entendeu? Sim, sim. Daqui 30 dias vamos lançar ele todo, todo autoral, meu, do Rasta. Sim, sim. Uma sociedadezinha. Sim, uma sociedadezinha. Vamos ter vídeos, aulas também, entendeu? Mas aí nós vamos colocar uma participante nossa pra poder executar esse e-book já, entendeu? Aí a gente vai gravando ela, fazendo e posta pra vocês. É, né? Vai bobar. É, né? E depois nós vamos mostrar o resultado da nossa primeira cliente que comprou esse e-book online. Olha a ideia da puta. Ai, olha a ideia da puta. Olha aí, vai dar uma boa ideia, amiga? Não é boa ideia? É. Ô, eu tenho que dar uma bolsetagem também, você acompanha. Não, você já vai ter ganhado o corpo, né? Esporta o chapéu! Como é que você entendeu? É isso aí. É verdade, entendeu? A gente faz um antes e depois a gente vai tirar a foto da nossa primeira cliente já agora. Gente, obrigada. Entendeu? Outra coisa, vou ter que mudar o nome, né? Japa Shaipada. Caramba. É você ouviu o nome do e-book? Já foi tudo pensado. Pensado. Japa Shaipada. Eu quero uma bolsetagem, eu deixo. Vamos dar, um por cento, um por cento, um por cento, um por cento. Não, um por cento. Um por cento vai jogar no cu, eu que tô me esforçando pra caralho, essa situação que tá roubando, mano. Que esforçando, quem é que você tá esforçando? Que esforçando? Eu tenho que comer, treinando, de manhã, não, não. Não, mas comer a gente já tem que comer todo dia, isso aí não é esforço, gente. Tá bom, tá bom, um por cento pra você. Um por cento, e um milhão é quanto? Porra! Ó, é um milhão. Você não, um por cento não, eu quero mais um pouquinho, pelo menos uns vinte, cara. Ai, nossa, chorou demais, um e meio. Dois. É, dois, né? Tira o meu e o seu. Eu processo e você. Fechou, então pode terminar ainda, já vamos fazer um primeiro vídeo-aula, aqui. Hoje temos abobrinha, cebola, couve, um tomatinho, cogumelo, macarrão e de proteína, carne de patinho com oito. Caramba! De tudo isso eu comeria só macarrão e patinho. Mas, continuando ali, não. Vai fazer hambúrguer. Olha, gente, ontem chegou o hambúrguer aqui, eu fiz o quê? Comeu. Não comi. Ah, foi. Ela comeu o bolinho, não foi? Bolinho fitness e o whey, que substitui o whey. Bom dia, bom dia. Olha como é que ela tá, além dela, ela sabe o que ela comeu, ela sabe o que ela substituiu já. Caramba! E os macros e micros nutrientes. Sim, sim. Sim, sim. É a própria cria da Dani, gente, entendeu? Já pegou o feeling da Dani. Você é a cria da Dani? Bom, vamos fazer assim, você seja a cria da Dani, depois eu seja a sua cria. Você já tá comendo abobrinha? Abobrinha. Eu que acordei tarde, né? Do nada. Quanto tempo eu dormi? Ficou assim, quanto tempo eu dormi? É, então. Quanto tempo eu dormi? Mas, quanto tempo você dormiu? Nossa, eu dormi tarde ontem. Então, você sabe que o sol não é bem. Importante, sim. Por isso eu dormo tanto, porque assim, eu descanso a minha beleza. Hoje ela não tá tão descansada. Tá sim, beleza. Você é desgraçada, meu caralho. Vai com Deus. Dá um ótimo, as pessoas que essa vez falam. Mas assim, depois eu vou ali fazer um treino, tô aqui comendo... O que você tá comendo? O que você tá comendo? Requeijão, não é light, é tradicional. Gente, trocaram o requeijão? Tradicional. Levaram, trocaram, foi. E isso aqui é o quê? Crepioca. 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 Crepioca com requeijão. Esse pão... Integral. Esse pão é seu? Integral. Chapeuzinho. Colocaram aqui, não sei o que aconteceu. Então, acho que... Não cabe ser o requeijão, não. O café tá de boa coisa aqui que tá bom, é o café. Bananinha. Água, muita água, porque eu tô bebendo. É água. Sete litros de água por dia. Sete litros? Menos cinco. Sete litros de água por dia. Menos cinco. Menos cinco. Mas se eu tivesse uma... Essa eu não bebo mais, porque eu não tenho uma garrafinha. Vai ganhar. Vai ganhar. Não é. Eu só não bebo mais que nada. É. São duas coisas. Eu vou te tirar com uma garrafinha dessa. Então, eu vou te tomar. Quanto é que você tem aqui? Dois litros. Aquela, gente, só? É. Gente, pera que eu não sei mais. Duas, quatro, seis. É dois. Umas, duas... Quanto você tem que tomar? Sete. Sete litros? Você já conseguiu tomar ontem sete litros? Vou tentar hoje. Hoje é quatorze, minha filha. Não, sete não, gente. Seis litros. Seis, seis. Um diurético pra finalizar. Um diurético de natural. Mas é bom. Só um brilho de diurético. Ai, ó quem chegou. Ê, aí sim. Tudo certo? Quer ver que eu vou postar quanto que tem leite aí dentro disso? Tem, vamos ver. Eita, acertou. Meu Deus, toda loira, gente. Tudo certo? Oi, Matan. Aí sim. Você é muito maravilhosa. Tem que cobrar o menino ali, né? Tá errando o magrão. Tem que cobrar ele. Sério? É, tem que cobrar ele. Tá de olho. Deixa uma foto pra ele aí. Tá vendo o que que deu, né? Tá ligado, né? Tá vendo. Finaliza meu vídeo, vai. Finaliza meu vídeo. Gente, então se vocês gostaram, assim, da nossa ideia do e-book, desse projetinho japa, desses 30 dias. Caramba. Das minhas, assim, das minhas verdades que eu falei aqui pra vocês, só pra vocês, foi exclusivo. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal do Rastro, se você ainda tá inscrito. Se você já inscrito, ativa o sininho. Falou o seu também. Todas as minhas redes sociais, DJ Chapeuzinho, DJ Chapeuzinho. É a primeira que aparece lá de capuzinho vermelho, assim, tá? E uma cestinha na mão. Um fechando almoço. Um fechando almoço. Beijo. E o seu, o seu Instagram. Tchau, meus amores. Meu Instagram é landestinajapa. Me segue lá que eu vou pro projetinho um mês. Vou mudar o corpo. Maravilha. E tchau, techão. Transcrição e Legendas Pedro Negri